Música Esses 191 mil e 400 e poucos alunos vão receber um SMS dizendo a eles que o local de prova foi alterado, o local e a data de prova foi alterado e receberão um novo comunicado do próximo local onde realizarão a prova no dia 3 e 4. Mas quando receberão SMS? A partir de 18 horas hoje nós publicaremos os locais de prova ocupados e que serão trocados por novos. E os alunos começarão a receber o SMS também e a informação no nosso aplicativo. A prova é equivalente, tem o mesmo formato da prova 1, vamos dizer assim, com as 45 questões por área de conhecimento realizadas nos dois dias distribuídas da mesma maneira como é o Enem previsto para esse final de semana. Música